Cólica e dor de barriga depois da cirurgia de vesícula. Pode ocorrer, sim, com muita frequência, quero dizer. O que acontece? Tem pacientes que vão operar de vesícula que não vão sentir absolutamente nada. Eu conheci pacientes que operou com dois dias, estava comendo pizza e tudo mais. Só que tem uns pacientes que eles dependem da vesícula biliar mais do que outros para ajudar na diluição da gordura, na dissolvição da gordura, para que a gordura seja absorvida. Você tem que entender que a vesícula armazena a bilha. A bilha é como se fosse um detergente. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se a gente tem aquela panela na pia, que ela está toda suja de gordura, se você tentar limpar sem jogar um sabão, você não consegue, você tem dificuldade. Agora, quando você joga o sabão líquido em cima daquela gordura, você percebe que na hora você consegue limpar com facilidade. Essa é a bilha. É como se fosse um detergente do nosso corpo. E aí, quando o paciente retira a vesícula, ele não vai ter uma quantidade de bilha tão grande para suprir aquela alimentação dele logo no início do processo. E aí, o que acontece? O intestino entende que ele não vai conseguir dar conta de fazer a absorção daquela gordura e ele tenta se livrar dela de forma mais rápida. Por isso que dá aquele enjoo, aquele embrulho no estômago, às vezes pode dar até vômito e vem, consequentemente, a famosa diarreia dos pacientes que operam de pedra na vesícula. Assim como se tornou, Tchau.